Deixe seu gostei, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Maior contratação da história do Bahia, lateral é emprestado após seis meses e um gol, equatoriano Jonas Chaves vai voltar ao Independiente Der Valle. Jonas Chaves foi apresentado pelo Bahia em janeiro Felipe Oliveira e Sebaia. Daniel Lealda e Tatiaia, 31 de julho de 2023 às 15h24, com PART e LH e dois pontos. Obrigado por estar ligado no canal Bahia Sav. Vamos a outra notícia. Sinsk Archer, que já pertence ao Grupo City, foi emprestado sem custos ao Bahia no início de fevereiro até o fim de 2023. Sem espaço no tricolor, ele acertou a saída. As duas partes resolvem apenas questões burocráticas para formalizarem a rescisão. Com 14 jogos no esquadrão, ele deixa o Bahia nessa temporada? Se inscreva no canal, deixe seu para ajudar o Bahia SAF. Vamos falar de outro jogador. Outro que já está de malas prontas é o atacante Luciano Juba. Com pré-contrato com o Bahia, o presidente Yuri Romão liberou o jogador que está de malas prontas para jogar no Bahia. Segundo, o YouTube Bará Bahia, Luciano Juba, pode ver e erra o Bahia nessa semana joga no esquadrão de aço. E VCS que achou na ação. Deixe o gostei e compartilhe ativo o SNU. E VCS que achou na ação.